Hoje nós vamos falar sobre fazer qualquer pessoa diga sim para você. Você deve estar pensando, qualquer um dizer sim em qualquer coisa. Exatamente, dizer sim para qualquer coisa. E como você vai fazer isso? Bom, a primeira maneira é fazer a pessoa ficar com sim na cabeça dela. Exatamente, por isso você deve começar qualquer assunto fazendo perguntas que ela responda sim. Por exemplo, tudo bem com você? Hoje está calor, não é mesmo? Olha, esse tempo aqui, preciso beber muita água, preciso se hidratar, não é mesmo? Ela já vai dizendo sim, ou seja, ela está condicionada a dizer sim. E se ela já está com sim na cabeça? Então, quando você for dizer algo que ela precise fazer, seja para o seu marido, seja para o seu filho, seja profissionalmente, ele já estará com sim na cabeça. Então, a primeira palavra que vai vir no cérebro dele vai ser sim. Também você deve... Pri, começo também olhando para a câmera. Tá. Você também deve dizer que você concorda com a pessoa, independente se você concordar ou não. Você diga que concorda com aquilo, se for de uma certa maneira. Faça de uma maneira que a pessoa perceba que você concorda. Ou com a ideia, ou com a pessoa, ou com a maneira como ela está falando. Não importa com o que você concorde. Desde que você concorde. Depois, com as três palavras poderosas, pelo menos três, que ela diga sim, vai ser muito mais fácil ela te dizer sim para qualquer outra coisa. E não se esqueça de mostrar o que a pessoa vai ganhar com o que você está dizendo para que ela faça. Nós terminamos esse vídeo por aqui. E vamos ao último vídeo. E vamos ao último vídeo.